Faço noites a chorar Minha vista se enfraquece Por causa da injustiça e de tanta opressão Volta de novo a Tua face para mim, Senhor Por causa do Teu amor fiel Até quando, meu Senhor, não aguento mais viver Estou tão perturbado, me liberte em Teu amor Volta de novo a Tua face para mim, Senhor Por causa do Teu amor fiel Vem, vem já me libertar Vem trazer-me paz e força E ouça meu lamento pra que eu possa te louvar Volta de novo a Tua face para mim, Senhor Por causa do Teu amor fiel Amém Legenda Adriana Zanotto